Trigésima sessão ordinária de 2024, em 27 de agosto de 2024. Registro de presença dos vereadores. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da trigésima sessão ordinária do exercício de 2024, às 14 horas e 13 minutos do dia 27 de agosto. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. Boa tarde, senhora presidente, nobres vereadores, imprensa, público presente, todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Livro de segunda crônica, capítulo 20, versículo 15, diz-nos a palavra de Deus. E disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos espanteis, por causa desta grande multidão, pois esta peleja não é vossa, senão de Deus. Amém. Amém. Pequeno expediente. Apreciação de atos e sessões anteriores. Ata da 28ª sessão ordinária de 2024. Boa tarde, senhora presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Realizada em 13 de agosto, com início às 14 horas e 28 minutos. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 15 horas e 15 minutos. E lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela minha diretora da casa. Está em discussão a ata da 28ª sessão ordinária de 2024. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se favoráveis permaneçam como estão, está aprovada por unanimidade. Ata da 29ª sessão ordinária de 2024. Realizada em 20 de agosto, com início às 14 horas e 12 minutos. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 14 horas e 50 minutos. E lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela minha diretora da casa. Está em discussão a ata da 29ª sessão ordinária de 2024. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se favoráveis permaneçam como estão, está aprovada por unanimidade. Registro de correspondências. O senhor primeiro-secretário fará o registro das correspondências recebidas. No período de 20 a 27 de agosto de 2024, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos das esferas federal e estadual, de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos, que se encontram à disposição dos interessados no departamento administrativo da casa. Dentre as correspondências recebidas, destacamos, da Câmara Municipal, moção 113-2024, de autoria do vereador Juninho Boi, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a construção da Escola Municipal de Educação Infantil. A apresentação... No bairro do Guaripocaba. No bairro Guaripocaba. Somente essa, por enquanto, senhor presidente. A apresentação de propos... Muito obrigada. A apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informamos ao plenário que serão encaminhados pela presidência os pedidos de informações e indicações protocoladas nos termos regimentais. A apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para a apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria evidencie necessidade de preemente atual, de forma a resultar em grave prejuízo, perda de oportunidade de aplicação, a sua não apreciação imediata. Conforme o artigo 164 do Regimento Interno. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. Há uma solicitação de inversão da pauta pelo vereador José Gabriel para a ordem do dia. Está em discussão? Está em votação? Os favoráveis permaneçam como estão? Está aprovado. Ordem do dia. Para discussão e votação em segundo turno, projeto de lei nº 41 de 2024, de autoria da vereadora Camila Marino da Saúde, que altera a lei nº 4.843, de 21 de fevereiro de 2022, que institui a Semana Municipal de Valorização da Família. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emendas a matéria, Sra. Presidente. Está em segunda discussão o projeto. Ninguém querendo fazê-los da palavra. Está em segunda votação o projeto. O Código é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. O Código é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. O Código é de maioria simples para aprovação e a votação. Votação encerrada. Projeto de lei nº 41 de 2024, em segundo turno, foi aprovado por unanimidade. Solicita a dispensa da redação final, Sra. Presidente. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final requerida pelo vereador José Gabriel. Está em votação. Desfavoráveis, pionês, como estão. Está aprovado. Para discussão e votação em segundo turno, o projeto de lei complementar nº 8 de 2024, de autoria do prefeito, professora Maurício Odré da Silva, que dispõe sobre revogação da lei complementar nº 944, de 20 de setembro de 2022, que autorizou a doação de imóvel à empresa no âmbito do programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e fomento ao emprego do município de Bragança Paulista, instituído pela lei complementar nº 887, de 2019, e decreto nº 3.607, de 2021. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emendas na matéria de segundo turno. Está em segunda discussão o projeto. Senhoras e senhores, se tratando de segundo turno, como já foi discutido a semana passada, eu solicito imediato a votação. Está em segunda votação o projeto. O quórum é de dois terços para aprovação e a votação é nominal. O quórum é de dois terços para aprovação Votação encerrada. Votação encerrada. Votação encerrada. Projeto de lei complementar nº 8, de 2024, em segundo turno, foi aprovado por unanimidade. O quão cita a dispensa da redação final, senhora presidenta? Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final requerida pelo vereador José Gabriel. Ninguém querendo fazer o da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Apreciação de requerimentos de urgência. Não há. Não há. Senhor. 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 Manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. O espaço está aberto para a manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos diversos de interesse da comunidade. Nos termos regimentais, a mesa comunica que o tempo destinado a cada orador inscrito é de dez minutos, podendo ser prorrogado por mais cinco minutos a critério da presidência, desde que o assunto seja de relevância municipal. Havendo a parte, o orador inscrito terá direito a mais dois minutos para a conclusão. Alguns inscritos. Juninho Boi. Primeiro inscrito é o vereador Juninho Boi. Boa tarde, presidente, mesa, colegas vereadores. Hoje eu vou estar tendo rápido aqui na minha fala. Quero só trazer um assunto. Estive visitando o recanto Sulipa. Ficou ali ao lado do Campo Novo. Falaram com o Mauro, o Donizete, o Sulca lá, grandes amigos. Para falar sobre uma questão da iluminação. O pessoal tem pago IPTU ali. Não é muito barato. Reclamaram que a questão da iluminação é o que está faltando ali. Aqui é a rua 1. A rua 1 e a 2. A rua 1 dá 300 metros. E ela emenda com a rua 2. A rua 2 dá mais 200. Então o total de rua aqui é 500 metros total. Também aqui à noite é um brilho. Nenhuma iluminação, nada. Tem alguns postes ali, faltam os braços para a iluminação. Eu queria que o Caixa, o Paolo, levasse isso aos olhos da prefeitura. O local está crescendo bastante ali e é necessário a iluminação. Estão pagando IPTU, é a coleta do lixo. Então nada mais justo que a iluminação para a população que mora ali. Então hoje é só. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Kiki Brown. Boa tarde a todos. Outro dia eu trouxe aqui uma questão extremamente preocupante. Que é o fato que toda e qualquer empresa, toda e qualquer empresa que presta serviço aqui em Bragança, e as construtoras têm muita dificuldade com isso, precisam apresentar a destinação dos seus recursos, dos seus resíduos sólidos. Qualquer empresa precisa fazer isso. Você construiu uma casinha em um bairro, você precisa fazer isso. Mas se você for ganhar 11 milhões de reais da prefeitura, você não precisa. Qualquer pessoa que quer empreender aqui na nossa cidade, fica aí 10, 12 meses esperando sair uma licença da CETESB, e não sei o que é lá, e Eivirive, aquela história toda. Mas se você for ganhar quase 11 milhões de reais para atrasar uma obra e não entregar ela nunca, você também não precisa apresentar documento nenhum. Parque da Juventude. Achei estranho, a prefeitura solicitou por duas vezes a comprovação do sistema SIGOR, que é um sistema da CETESB. Ela não apresentou, a obra continua. Tudo bem que lá não tem obra, não é, Miguel? Só tem a foto de que teria a obra. Mais um desperdício de dinheiro público dessa administração. Na hora de anunciar, é aquela festa, alugação, bota capacete, sobe em máquina, faz aquela propaganda, e 102 FM, aquela coisa. Mas na hora de executar, todo mundo some. Some vereador que foi na inauguração, some secretário que estava lá, some deputado falando que foi ele que trouxe o dinheiro do Dade, quando o Dade dá dinheiro para qualquer cidade, independente do deputado. some todo mundo depois que o desastre está posto na mesa. E o pior, Miguel, você quer fazer uma obra, você precisa da destinação correta. Mas se você for ganhar 11 milhões da prefeitura, você não precisa. Aí sabe o que eles têm hoje, Miguel? Hoje, depois da nossa cobrança, depois do nosso trabalho, agora a empresa apresentou o quê? Uma solicitação para a CETESP, para começar a atuar nesse negócio. Coisa que qualquer pessoa... Por isso que essa cidade não vai para frente. Por isso que a nossa arrecadação é um desastre. Por isso que a gente saiu de cidade que mais arrecadava para a cidade que menos arrecada na nossa região. Porque não funciona. Não funciona. Quem quer empreender neste município, pena. Pena como em nenhuma outra cidade, acredito eu, do mundo. Porque é difícil você trabalhar numa cidade onde a equipe que trabalha para o governo é incapaz. De coisas muito simples. E aí fica exigindo tudo. Tudo do particular. E nada daqueles que prestam serviço público. É um absurdo. Então, hoje, o que a empresa tem com relação à obra, digamos assim, abandonada, que é do Parque da Juventude, que a empresa não cumpriu a parte dela, mas já ganhou um milhãozinho a mais? Porque o Quem Quer Dinheiro é, agora foi transferido para a Prefeitura de Braga das Paulistas, Silvio Santos ofereceu o programa aqui, porque tudo custa mais caro. Jardim Público, 40% mais caro ficou. Você leva uma criança lá para pisar num prego, é dois minutos. 40% mais caro. Imagina você chegar na iniciativa privada, um funcionário, um responsável por uma empreita X, chegar para o chefe dele e falar, ai, chefe, eu errei no orçamento, vai custar só 40% a mais do que ia custar e vai atrasar dois anos. O que aconteceria com esse funcionário na iniciativa privada? Certamente seria exonerado. O que acontece com alguém que trabalha nessa prefeitura? Muitas vezes recebe aumento. Então está aqui. Eu quis fazer essa comprovação, esta checagem, e a verdade é essa. Vasta movimentação de terra ali no antigo bosque dos eucaliptos, vasta movimentação de terra, obra pública, obra multimilionária, a qual a empresa atua sem ter a documentação necessária para tanto. Imagine se fosse uma empresa querendo fazer a mesma movimentação de terra. Quer fazer uma piscina hoje em Bragança? Você já tem que ter todos os... Essa é tese. Você espera nove meses, dez meses para você começar a construir uma casa que vai ter uma movimentação X de terra. Mas para você ganhar 11 milhões de reais, quase 11 milhões de reais da prefeitura, dinheiro do imposto, porque o DAD não deu um milhão a mais, quem deu foi o próprio governo. Aí você não precisa de autorização nenhuma. Me pergunto, alguém já foi fiscalizar onde dormem os funcionários lá? Bem que não tem funcionário, né? Mas alguém já parou para pensar nisso? Será que estão bem acomodados os que não são aqui da nossa cidade? Ou será que mais uma vez podem estar, como a gente já encontrou em duas ocasiões, situação análoga à escravidão? Fica aqui ao prefeito municipal essa cobrança. Obra importante, obra necessária, dinheiro público, que é uma coisa que a gente tem que levar a sério. Eu sei que já fazem quatro anos, quase quatro anos completos, que a gente está aí desperdiçando dinheiro público no Executivo. e de as contas que aparecem aqui, as suplementações. É assim, é um caos o caixa da prefeitura. É o pior caixa, na minha opinião, do mundo. Rasga dinheiro na prefeitura todos os dias. qualquer coisinha custa 40% mais caro, e daí faz o banco de um jeito, e faz o banco de outro jeito. E agora, uma cidade que já tem um aterro clandestino em próprio público, em terreno público, no fim da imigrante, a gente já denunciou isso aqui, a cidade que tem um aterro clandestino, a cidade que não foi buscar saber quem foi o responsável pelo aterro clandestino, permite que as empresas que prestam serviço para ela não tenham a documentação necessária para destinar os seus resíduos. O que nos leva a acreditar na possibilidade, na severa possibilidade, de que está indo para aterro clandestino. Porque se não tivesse, teria o documento. Agora, é óbvio que fazer a coisa certa custa mais caro do que fazer a coisa errada. Será que é por isso? Fica a dúvida. Então, é triste. Depois de tanto tempo, semanalmente, a gente ainda encontra esse tipo de coisa aqui na nossa cidade. Vou repetir. a empresa que tem uma obra de 11 milhões de reais aqui em Bragança, 11, quase 11 milhões de reais aqui em Bragança, cuja obra já está há quase nove meses atrasada, cujo prefeitura já ofertou quase um milhão de reais a mais do que deveria para essa obra, ou seja, já tem um desperdício de um milhão, já tem um atraso de nove meses e desde que começou não temos nenhum documento que comprova qual é a destinação de resíduos dessa empresa que muito provavelmente está indo para aterro clandestino. Essa é a cidade premiada que vocês querem acreditar que ela seja? Que ela é? 11 milhões de reais. Qualquer casinha em Bragança, qualquer casinha precisa de autorização da CETESB para movimentar a terra. O cara quer construir uma casa em qualquer bar, no Cruzeiro, na Vila Garcia, no Jardim América, no Jardim Europa, em qualquer lugar da cidade você vai construir uma casa, você precisa apresentar a autorização da CETESB para tal. Mas se você for receber 11 milhões de reais de dinheiro público, você não precisa apresentar, você toca a obra sem licença nenhuma, você aparentemente, você tem uma apertura, foi que nunca fiscalizou, nunca fiscalizou, pelo amor de Deus, é uma vergonha. Por fim, não sei o que está acontecendo, mas os ônibus voltaram a quebrar incansavelmente. Todo dia chega relato de ônibus quebrado para a rua, ônibus atrasado, a empresa ganha um milhão e meio de reais por mês. A prefeitura dá de presente um milhão e meio de reais por mês para uma empresa de ônibus que não consegue transportar a classe trabalhadora, não consegue transportar os nossos estudantes. Eu não sei o que acontece. É o pior transporte público, um dos piores do mundo. E você pode ir para Paraguai, você pode ir para Venezuela, você pode ir à vontade para esses lugares que eu já fui para o Paraguaizão, que é sofrido o Paraguai, não é tão ruim quanto o de Bragança. Porque você não vê onde pegando fogo. Vendora, o senhor se conclua com o seu pronunciamento. Um milhão e meio, senhora presidente, por mês é o que sai do cofre da prefeitura para entregar de mão beijada para uma empresa que não faz a parte dela. A prefeitura faz a dela. Cada pessoa que passa na catraca, a prefeitura dá cinco, seis reais lá, que soma mais de um milhão e meio de reais por mês. Porém, a empresa não faz a parte dela, porque a frota é sucateada e os ônibus quebram todos os dias. Próximo inscrito, vereador Miquel Lopes. Senhora presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes, a todos aí em casa, eu volto a esta tribuna para falar da minha preocupação da praça, ali, a praça Jacinto Osório. em frente ao Poço Sabela, ali. Esse dia eu passei lá, estava sendo carregado um caminhão com descarte, aqueles aqueles broquetes, um broquete parecendo um... ele é quadrado, parecendo um tijolo. Eu fui uma vez, eu... quase 70% da obra sendo reutilizado, este broquete, que ali tem muito. Cheguei lá, o que eu vi que estava feito, já estava rebocadinho, tudo, acho que para dificultar aí, a gente ver que foi reutilizado ali, aqueles broquetes. Devagar, também, aquela obra, estamos falando de uma obra de 7 milhões, aproximadamente, 7 milhões e pouco. E agora, esses dias, eu passei lá um caminhão, não é da prefeitura, uma máquina carregando esses broquetes. Estou fazendo um pedido de informação para mim, para esta casa se informar aonde que está indo esses broquetes, porque são muitos. São muitos. Até vou falar com os vereadores, com a presidenta da Comissão de Obras, para nós parar de falar aqui um pouco, ficar só na fala e ver se nós vamos abrir uma comissão de inquérito para a gente apurar esta obra do Parque da Juventude de 11 milhões e aquela obra. não queremos nada mais do que transparência. Já foi feito o pedido de informação para a gente ter os detalhes daquela obra. Os detalhes daquela obra. Estamos falando aí só de duas obras da quase 20 milhões. Da quase 20 milhões. da vergonha tem hora da situação da gente como vereador nesta cidade, porque alguns que prestam atenção nas obras, que lê o valor na placa e vê o caminhar da obra, uma obra de 11 milhões, questiona você, vereador, você está mal informado, não sabe falar. Não sei se os senhores ficam constrangidos, tem gente que não, tem gente que tudo está bom, eu fico constrangido, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, porque você tem que, você tem que quase mentir, quase mentir para a pessoa. Não me lembro agora, mas não sei o que, eu falo, olha, não está vendo transparência, já precisei, quase fiz boletim de ocorrência, por causa de pedido de informação, não tem transparência. Sou apenas mais um vereador aqui, não sou super vereador, somos iguais aqui dentro, é uma pena, pelo menos, alguns, caminhar com a gente nisso daí, cobrando transparência, os 19 unidos aí, na transparência, só transparência, quem não deve, não teme, fala, está aqui, de capa a capa, a licitação, de capa a capa, está aqui as notas fiscais, está aqui as medições, está aqui tudo, mas é impossível isso, até agradeço aos colegas pela atenção, todos atentos à minha fala aí, é bacana isso, é falando só de quase 20 milhões, atenção para quê, é só 20 milhões, não vamos investigar, não vamos fazer nada, só 20 milhões em duas obras, o senhor falou dos filhos santos, em nome de Deus, agora é o filho do filho do Silvio Santo, o Silvio Santo era mais trabalhador, tinha um pouco mais de ética, aquele antigão firme, forte, agora os filhos, rapaz, o Silvio jogava de notinha, de notinha, de senha, os filhos, capaz de jogar já o pacote, bate nas pessoas lá, que estão assistindo lá, que estão próximos, capaz até de machucar, não dá tempo nem de separar as notas, pois não, vereador? Exato, amiguel, lembrando sempre que essas obras aí são do DAD, são obras que a prefeitura receberia de qualquer jeito, independentemente de quem fosse o prefeito, mas que a prefeitura ela tenta entregar esse ouro, essa conquista para um deputado, que é óbvio que não tem relação nenhuma com o DAD, porém, eu fico assustado com a falta de fiscalização das obras com recursos do Estado aqui em Bragança, porque vamos lá, cobertura do Lago do Tabuão, o governo do Estado ofertou dois milhões de reais, a prefeitura injetou mais meio milhão de reais para aquela cobertura lá, cadê a cobertura? Não tem, para piorar, primeira vez que foram fazer um show, choveu, não teve show, aí depois tiveram que alugar a cobertura agora para o festival de inverno, gastaram mais um rio de dinheiro, quando aquela obra vai sair do papel? No meu entendimento, nunca, para piorar, a prefeitura comprou a ferragem da empresa, comprou a ferragem da empresa, está lá tomando sol e chuva na garagem, então nós estamos falando de dois milhões de reais do governo do estado que estão sendo neste exato momento desperdiçados aqui em Bragança, mais meio milhão de reais da prefeitura que já foi para o ralo e pior, essa obra tinha que ter sido entregue em janeiro de 2023, nós já estamos em setembro de 2024, ela nem começou, dinheiro do estado, essa obra nem começou, nem começou, quando ela for começar, quanto vai, quando ela vai custar? E dizem que tem deputado influente aqui nessa cidade, outra, parque da juventude, de onde vem o dinheiro? Do estado, está atrasada e já vai custar quase um milhão a mais do que custaria, jardim público, levou uma vida para sair, dinheiro de onde? Parte dele do estado custou 40% a mais do que custaria, matador, dinheiro do governo do estado, então o dinheiro do governo do estado aqui nessa cidade, ele é desrespeitado, porque a função de deputado, assim como a nossa função de vereador, que é fiscalizar o bom andamento dos recursos municipais, a função do deputado é fiscalizar o bom andamento dos recursos estaduais, e a gente vê que não tem nenhuma capacidade para isso, porque está tudo abandonado, está tudo jogado, porém, a publicidade indevida, ou seja, dizendo que trouxe um recurso que na verdade não trouxe, porque viria com qualquer outro prefeito, está aí, então Miguel, não podemos jamais esquecer que estamos falando de recursos do governo do estado sendo desperdiçado aqui na nossa cidade. Sim, o senhor tem razão, é chover no molhado, não é? Sobre a cobertura lá do lago, às vezes eles entenderam que é bom esperar passar o mês de agosto, que o mês de agosto venta muito, capaz de arrancar o telhado, pode ser isso. Eu vou estar falando aí com os colegas vereadores sobre essas duas obras, são situações aí que eu acho que nós precisamos mexer o corpinho, fiscalizar, assinar uma comissão de inquérito aí e fazer o que é nossa obrigação, ganhamos para isso, ganhamos para isso, é 20 milhões, eu estou falando, quase 20 milhões as duas obras, quase 20 milhões e nomeia Rua Peru, continua interditada e vai ficar interditada até o ano que vem. é um descalabro, depois quer falar em renovação aí. Obrigado a todos, obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Marcos Roberto. Boa tarde, presidente, boa tarde, nobres colegas, assessores aí da prefeitura, nosso amigo Vidiri, toda a equipe da imprensa aqui da Câmara e aqueles que nos assistem aqui presencialmente e pela internet. Tem um vídeo, se puder colocar aqui, eu agradeço. em janeiro de 2022, a gente fez uma indicação para a prefeitura, janeiro de 2022, solicitando ali o asfalto na rua Camilo Novelo, que liga ali o Berbari ao CDHU. A prefeitura asfaltou mais próximo do CDHU, ligando a imigrantes. Ficou excelente, a vereadora Apocaya é da região, ali sabe muito bem, é uma indicação dela também, mas esse trecho aqui é um pedaço pequeno e que causa um transtorno enorme ali para aquele pessoal do Berbari e do CDHU. E causa um pó de incômodo muito grande aqui. Vai chegar aqui o vídeo, no trecho onde a feitura já fez, ligando a imigrantes, que é uma excelente coisa. Aquele outro trecho ali para frente já está asfaltado, que liga até imigrantes, dando inclusive uma outra opção de entrada e de saída nos bairros. Se eu puder colocar outra imagem. Agora, dá uma olhada como fica a janela de um apartamento. Se eu puder voltar a imagem, olha aí. o apartamento é pintado de branco, mas de pó está marrom já. Então, a janela do apartamento, olha o carregamento, olha o que tem de poeira ali. Fruto de não estar asfaltado. E ali são centenas de famílias que estão nesses apartamentos aí. Então, essa é uma solicitação desde 2022. Vou pedir para o Caixa, para o Paolo, continuar levando para a prefeitura essa reivindicação para que a gente consiga asfaltar esse trecho, beneficiando todo mundo ali e dando mais uma opção de fluxo de trânsito. Não é só acabar com a poeira, que afeta todos os vizinhos, mas também vai melhorar muito ter outras rotas de fluxo de trânsito. Então, o pessoal do Berbari lá tem esperado isso com ansiedade. Por hoje é só. que Deus abençoe a todos. Toca o barco, senhora presidente. Requerimentos. consulta o plenário quanto a pedido de destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores. Não há. Deliberação de requerimentos em destaque. Não há. Deliberação de proposições de votação obrigatória. Não há. Manifestação de vereadores sobre projetos protocolados. Já o fizeram. Grande expediente. Manifestações e debates sobre assuntos de relevância municipal e estadual ou nacional. Não há. Encaminhamento ou deliberação de proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente. Todos conforme norma regimental. Assuntos de interesse pessoal. Não há inscritos, senhora presidente. Comunicados e convocações. Comunico o plenário que nos termos do artigo 53 da Lei Orgânica do Município foram tidos como rejeitados os seguintes projetos de autoria do vereador Ismael Brasilino. Projeto de lei número 30 de 2024 que institui no calendário de eventos a semana de conscientização de crimes cometidos por ditaduras comunistas e socialistas no mundo. E projeto de lei número 32 de 2024 inclui o dia contra o fascismo e o antissemitismo no calendário de eventos do município por terem recebido pareceres contrários ao mérito de todas as comissões a que foram distribuídos. A 31ª sessão ordinária de 2024 dia 3 de setembro, terça-feira a partir das 14h neste plenário. Registro de presença dos vereadores. Leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário fará a leitura da oração da paz para encerramento da sessão. Oração da paz Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvidas que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança onde houver tristeza que eu leve alegria onde houver trevas que eu leve a luz ó Mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna Amém Amém As 14 horas e 52 minutos do dia 27 de agosto de 2024 declaro encerrados os trabalhos desta sessão Obrigada a todos uma boa tarde Obrigada a todos E aí